A vida tem que ser Deus, não pode ser nem mesmo a igreja, ele diz isso lá, eu achei muito interessante, ele falou assim, muitos dão mais importância a igreja do que propriamente Deus, o que significa isso dar importância a igreja? Muitos dão importância até a sua própria aparência, que é aquilo que a gente sempre vem dizendo, em como estar sendo visto a igreja, ou até frequentar uma excelente igreja, uma igreja bonita, essa excelente significa a igreja grandiosa, mas o mais importante é Deus, e aí eu me pergunto, como é que eu estou dando importância a Deus? Dar importância a Deus é isso, é você separar um dia da sua vida, separar um momento da sua vida, para pensar, para meditar em Deus, que é o que a gente está fazendo agora, está fazendo hoje, nesse companheirismo de jovens, hoje 11 de agosto de 2019, está acabando o ano já, Manoel vem para cá por favor, nós vamos começar esse companheirismo, essa tarde gostosa, que nós vamos conversar com vocês, hoje nós vamos falar para vocês, desculpem, a gente vai falar com vocês, nós vamos falar com vocês, sobre a correção da prova, tivemos muitas pérolas na prova, pérolas maravilhosas, pérolas de sabedoria na prova, então, foram coisas boas que tivemos na prova, e vamos mostrar os três primeiros colocados, que eu fiquei muito feliz, tanto do lado feminino, quanto do lado masculino, foram surpresa, foram surpreendentes, os três primeiros colocados, não é que foi surpreendente, porque a gente não espera, não é isso, é porque a gente percebeu que estão dando valor a isso, isso é que é legal, é o valor dessa prova, e nós vamos mudar um pouquinho a forma da gente fazer a, eu esqueço a palavra gente, a avaliação dessa prova para a próxima, vai ser um pouquinho diferente, então, vai ser mais legal ainda, tem gente que vai casar daqui até o retiro, né, coitado desse pessoal, tadinho desse pessoal que vai casar, né, irmã Kézia, mas a irmã, ô meu Deus, lida, coitadinho dessas irmãs, não vão participar do retiro, se eu fosse vocês desmarcar, eu vou deixar para depois do retiro, para vocês poderem participar, vamos nos colocar em pé, por favor, eu sei que vocês estão cansados, chegaram agora, um pouco cansado, mas é legal a gente respirar fundo, respirar o ar da igreja, que é tão bom, que é tão gostoso, nós vamos começar aquele corinho assim ó, apenas ó Jesus mencionar o teu nome, irmãos do estúdio, aí está, santo somente é o Senhor, pode habilitar essa letra aí, por favor, são dois corinhos, eu coloquei vocês em pé, mas sintam-se à vontade, se vocês não quiserem, quem não quiser, pode ficar sentado, não tem problema, o importante é que você cante, vamos lá, por favor, libere o piano por gentileza, apenas ó Jesus mencionar o teu nome, sinta-se tranquilo, sinta-se em paz, irmão Daniel conhece esse corinho? Sinta-se em paz também para cantar esse corinho, apenas ó Jesus mencionar o teu nome, flores crescem no deserto, novamente, para quem está vivendo em desertos, só mencionar o nome dele que a coisa muda, as coisas mudam, vamos lá, vamos cantar? Diz assim ó, bem suave e em paz, apenas ó Jesus mencionar teu nome, flores crescem no deserto, flores crescem no deserto, novamente, como fogo no frio inverno, como fogo no frio inverno, como ouro precioso, Jesus só mencionar o teu nome, só um minutinho, pode manter a letra aí do jeito que está, pode continuar assolando, eu completei 36 anos essa semana, aí eu levei um choque essa semana, choque mesmo, porque eu falei, meu Deus, já vivi metade da minha vida, porque na Bíblia diz que só até os 60, até os 70, até os 70 e depois quem passa dos 70 é cansaço, enfado, difícil você pensar, meu Deus, já vivi metade da minha vida, aí alguns podem dizer assim, monotanial está velho, é, mas eu pergunto para vocês, quantos anos vocês já viveram? Ah, 20 aninhos só, vamos inverter essa expressão? Vocês já viveram 20 anos da vida de vocês, 20 anos já se passaram, não é assim, eu estou com 20 aninhos e vou continuar aqui, não, já se passaram 20 anos, na minha idade, desculpa, vou fazer vocês ficarem em pé, se quiserem sentar, fique à vontade, mas, 36 anos já se foram, claro, que a gente fica jovem, espírito jovem, tem muita gente, ah não, estou espírito jovem, sou alegre, claro, a gente tem que ser alegre assim mesmo, mas o que eu estou querendo falar para vocês é isso, vocês já pararam e pensaram assim, peraí, eu já vivi 20 anos, já vivi 20 anos, eu estou 20 anos mais perto, ou da morte, ou da vinda de Jesus, mas eu já vivi, já passou, uns já viveram 25, 22, 21, 28, 30, 17, 15, mas vocês já viveram, e o que vocês estão fazendo da vida de vocês? Como que foi esse tempo que vocês já viveram? Quantas vezes vocês já clamaram por Jesus? Pensa nisso assim, dedica só agora, 20 anos da vida de vocês já passaram, mas dedica agora esse 1 minuto agora, apenas para falar para Jesus o quanto que Ele é importante, e o quanto que Ele representa para você, como disse o irmão Brana na mensagem, esteja certo de Deus, Ele é a única coisa importante na sua vida, é Jesus Cristo, é Deus, respira fundo, respira, respira fundo, diz assim, Senhor foram 20 anos, fala com você mesmo, só para você, foram 20 anos, 22, 21, Jesus, 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 o Senhor é tão importante para mim, o Senhor é tão importante para a minha vida, Oh Jesus, Tu és muito importante, vamos lá, vamos dizer isso a Ele então, Ele gosta de nos ouvir dizer isso, vamos lá, diz assim, apenas, ó Jesus, Jesus mencionar teleματα, Deus te ringing, o Senhor é tão importante, só para espreis, o Senhor é tão importante, nós nos ouvimos, nosso tempo, nós nos ouvimos, de treatises, nos открывamos, No frio e lento Como um precioso Jesus, só mencionar o Teu nome Mais uma vez, Senhorita Apenas, ó Jesus, o Seu nome mencionar Teu nome Flores crescem Flores crescem No deserto Novamente Como o fogo No frio e lento Como o ouro No frio e lento Precioso Jesus Só mencionar Do Teu nome Santo somente é o Senhor Diz isso pra Ele, vamos lá Santo somente é o Senhor Senhor Digno de todo louvor Deus e vontade Justiça e amor Santo somente é o Senhor Santo somente é o Senhor Digno de adoração Digno de adoração Digno de adoração Santo somente é o Senhor Santo 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 somente é o Senhor Santo, Santo Santo somente é o Senhor Mais uma vez Santo somente é o Senhor Santo somente é o Senhor Tido de adoração Deus que é fiel Deus de paz e perdão Santo somente é o Senhor 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 Amém Lembre-se disso Deus é a única coisa que importa para você Mas Ele gosta que você diga isso a Ele também Não guarda só para você não, diga isso para Ele Jesus, Tu és a coisa mais importante que eu tenho Podem se assentar, por favor Vamos fazer assim Pega dois comentários masculinos aqui Dois destaques femininos E a gente passa por o nosso hino que nós vamos cantar a noite Eu preciso que vocês aprendam ele agora E nós vamos aprender ele aqui Que é o hino 55 da Arpa Cristã Mas perto, perto da tua cruz eu quero estar Nós vamos aprendê-lo agora Eu acho que vocês já cantaram aqui Hoje de manhã foi cantado com as irmãs Shirley e irmã Miriam Miriam, isso Naara, perdão Vocês me conhecem, né Para nome eu sou uma negação Por favor É isso mesmo, né pastor Repete, por favor Deus te procura onde Ele te deixou Deus vai te procurar onde Ele te deixou, né Foi o destaque de ontem No culto lá de Corumbá Bom, Júnior Logo depois Desculpa, irmão Júnior Na parte feminina Vocês já podem ir selecionando aí os destaques de vocês Por favor, irmão Júnior Nós podemos ter fé perfeita Podemos estar tudo correto na vontade de Deus Mas não quer dizer que a gente está certinho na vontade de Deus Não quer dizer que tudo vai dar certo Não quer dizer que a vida vai ser um mar de rosas Não quer dizer que as lutas vão embora Quer dizer que Deus nos ama tanto Que Ele vai nos dar luta Para provar que nós somos verdadeiramente cristãos Enquanto mais perto nós estamos de Mais luta nós vamos ter Isso é um bom sinal Muito bem, muito bem Pastor Mauro Bom, Júnior O Valif O vencedor é o que é encontrado o posto do dever Qualquer tempo, qualquer situação Ele é encontrado o posto do dever Esse é o vencedor E Deus só te encontra onde Ele te deixou Se você Se você sai de onde Ele te deixou Ele não tem responsabilidade para você mais Ele não vai te achar Ele vai te procurar onde Ele te deixou Esse destaque Ele foi muito grande Hoje de manhã E o irmão Júnior Entrou no parênteses que ficou aberto Eu sempre medito mais depois que eu prego do que antes Medito na pregação E essa tarde eu fiquei meditando disso aí Realmente você pode estar dentro da perfeita vontade de Deus Agradando a Deus e custar até a sua vida Se sofrer Que aí você vai ter um inferno inteiro contra você Quando você está agradando a Deus Você está desagradando o diabo Aí ele vem em cima Se você agradar o diabo Fazer cosquinha na barriga dele Agradar a ele Não tem problema nenhum Mas se você propuser no coração Não, eu vou agradar ao meu Deus Você vai desagradar muito O outro lado Aí você pode ter um inferno inteiro contra você Aí você tem que entender Mas é porque eu estou no que é correto É porque eu estou agradando a Deus E não duvidar E não duvidar e não pensar assim O que eu estou fazendo de errado Então Do lado de cá Parece que está tudo errado Eu vi um pedacinho da escola dominical de Goiânia Hoje passou aqui falando Que Paulo aqui foi só sofrimento Só sofrimento A vida toda E é assim mesmo Então não Por isso a Bíblia diz Não estranheis a ardente prova Que surmeu de vós Como se alguma coisa estranha Estivesse por acontecer É uma luz maravilhosa isso aí Porque nós queremos agradar a Deus É para que as coisas dê tudo certo na vida Virem mar de rosa E não é assim Aproveitando esse parênteses Que o senhor deixou aberto aí Está lendo a mensagem Micaías O profeta O profeta fala justamente Sobre isso aí Bem aqui no parágrafo 54 Só para deixar isso aqui Ele diz assim Assim disse Deus É o assim do Senhor Para qualquer assunto Que a gente Problema que a gente Esteja enfrentando Assim disse Deus E agora isso está determinado Ele diz Permaneça bem com a palavra Todos os profetas verdadeiros Permaneceram com a palavra E as vezes Isto lhes dava problemas E a maioria das vezes é assim Isso sempre é a verdade Então Isso aí é muito Isso aqui é muito profundo E outra mensagem Que discorre muito sobre isso É da mensagem Eu sei também Fala demais sobre isso aí Profetas foram apedrejados Os apóstolos foram torturados Apedrejados Porque eles estavam agradando a Deus Porque eles estavam cumprindo a palavra de Deus Daniel e tantos Ficou feio Pois é A presença de Deus Traz alegria Para nós Não traz Mas ela traz tristeza também A presença de Deus Traz tristeza profunda Tristeza A presença de Deus Não traz só alegria Não Traz tristeza também Um exemplo Isaías Ai de mim que vou perecendo A presença de Deus fez ele Sentir Ai de mim Ai de mim Vou morrer Ai de mim E meus olhos viram O Senhor Paulo Entristeceu a igreja Em 1 Coríntios 5 Com uma carta A igreja de Coríntios ficou triste E ele sabia Que a igreja ia ficar triste Ele sabia Ele não estava enganado Em 2 Coríntios 2 Ele consola a igreja Com outra carta E Ele diz Eu sei que a primeira carta Vos contristou Trouxe tristeza Para vocês Mas é uma tristeza Segundo Deus Que traz arrependimento Para a salvação Da qual ninguém se arrepende Quando ele estava escrevendo a carta Ele sabia Que ia entristecer a igreja Mas era uma tristeza Para o bem Quantas vezes nós Nos portamos assim Com a mocidade aqui A gente faz a mocidade chorar Causa tristeza profunda Mas é para o bem Depois aquilo traz Um fruto pacífico Exercitado pela correção Bom João É melhor eu e o Senhor Sair daqui Para os jovens Não É maravilhoso Ouvir isso dos senhores Até porque É isso que traz Para a gente Maior segurança Do que a gente está vendo Se aquilo que a gente Aprendeu E repetimos aqui Nos destaques Se foi aquilo mesmo Que a gente entendeu E o Senhor dizendo isso Como foi dito Hoje de manhã E assim Isso traz um sentido maior Quando nós dissemos Já ouvimos isso Aqui na igreja O Senhor já disse A tristeza te aproxima De Deus Eu falava Mas a tristeza Vai me aproximar De Deus Como? A tristeza Vai me fazer É querer correr Mas não é Quando você se sente Com essa tristeza Você quer ser amparado E aí você se aproxima Mais de Deus Isso é que Vivifica muito mais Bom vamos lá As moças Cadê os Daqueles rapazes Perdão Mais um jovem Um rapaz ali Por gentileza Boa tarde com Jesus É um destaque Que eu achei interessante Hoje do pastor Olavo Ele falou que O homem que Deus escolhe Deus sempre Precisa confiar nele Aí o pastor Me lembrou do Apóstolo Paulo Que antes dele Se batizar Se converter Ele era um perseguidor Aí após ele ter se convertido Ele passa a ser perseguido Pelo império romano Essas coisas E tantas coisas Que ele passou Na vida dele O naufrágio O problema de saúde Essas coisas Ele nunca perdeu A fé nele Tanto que ele escreveu O novo testamento E foi o primeiro Mensageiro Da era de Éfeso Isso é muito interessante Muito bem Mais alguém aqui Passa aqui para as moças Você já está aqui pertinho Já já nós vamos ali Com o irmão Que levantou o braço Aqui as moças Pelo menos duas moças Uma ou duas moças Por gentileza Irmã Clácia Não observa as nossas fraquezas Ele olha as nossas finas atitudes E a nossa obediência Você não vai muito longe Se estiver desagradando a Deus Muito bem Gente não é irmã Clácia É irmã da irmã Clácia Isso Vamos lá Quem mais? Tem mais alguém aqui? Irmã Ingrid Por favor Quanto maiores aflições Tribulações Ou lutas Mais entramos nas regiões celestiais Véu adentro Muito bem Nós vamos cantar agora O corinho Que eu preciso passar com vocês Pelo menos uma vez Eu vou pedir para os jovens Não saírem Eu sei que alguns Tem algumas atividades Eu peço perdão A irmã Nayara Me ajudou Segurando vocês Até a quatro e meia Mas Quem sair E for o premiado Vai perder o prêmio O prêmio é só Para quem estiver aqui Dentro da igreja Tá bom Então mesmo que seja o primeiro Colocado Se estiver lá fora Pode perder Os irmãos lá de Londrina Que estão acompanhando conosco É? Lá de Londrina Não errei não É? Lá de Londrina Se quiserem participar conosco Fiquem à vontade Deus os abençoe Vamos lá Por gentileza Mais perto da tua cruz Pode colocar a letra aí É fácil esse corinho Vamos a cantá-lo agora Para a noite Nós podemos cantar ele também Vamos lá Meu Senhor sou teu Tua voz ouvi A chamar-me com amor Um pouquinho mais rápido Um pouquinho mais rápido Nós vamos É É porque quando é cantado em dupla Ele é um pouquinho mais lento Mas vamos cantar ele com a igreja Que a gente consegue cantar Vê se vocês conseguem me acompanhar Ele diz assim Meu Senhor sou teu Tua voz ouvi A chamar-me com amor Mas de ti mais perto eu quero estar Ó bendito Salvador Mais perto da tua cruz Quero estar, ó Salvador Mais perto, perto, perto da cruz Leva-me, ó meu Senhor Me desculpem Me desculpem Tem letra demais ali Pra pouca música É É que na hora de copiar ali A gente acabou duplicando, né A frase Mas o coro é Mais perto Da tua cruz, perto da tua cruz Quero estar, ó Salvador Quero estar, ó Salvador Meu Senhor, meu Senhor Meu Senhor sou teu Tua voz ouvi A chamar-me com amor Mais de ti mais perto, ó Salvador Mais perto da tua cruz Quero estar, ó Salvador Quero estar, ó Salvador Mais perto, perto, perto da cruz Leva-me, ó meu Senhor A seguir-te só Me consagro Eu Constrangido Pelo amor E alegre Já me declaro Teu Pra servir-te Seu Senhor Eita, perdão Perdão, vamos corrigir isso Errumbeu Pra servir-te Pra servir-te A ti Senhor Volta aí nessa estrofa Por favor Volta lá Só essa estrofa Vamos lá A seguir-te Isso Três Quatro A seguir-te Só Me consagro Eu Constrangido Pelo amor E alegre Já me declaro Teu Pra servir-te A ti Senhor Mais perto Da tua cruz Quero estar, ó Salvador Mais perto 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 da cruz Leva-me Leva-me Ó Meu Senhor Muito bem Se sobrar tempo No final agora do companheirismo A gente volta A ele Ok? Maldair Traz aí por favor Não mostra Não mostra Só traz os prêmios Pode trazer só os prêmios Só os prêmios Deixa os certificados aí Pode deixar os certificados aí Traz os prêmios O pastor Mauro Pastor presidente Dessa igreja A autoridade física Mais alta Ok? A autoridade física Vai entregar os prêmios Pra vocês Ok? Não serei eu Será os prêmios entregues Pelas mãos do pastor Mauro Luiz Cardoso Terceiro lugar Irmão Naftali Terceiro lugar Sabe o que é o prêmio Pra o terceiro lugar? Comer à vontade Mas comer pizza à vontade Tá ok? No estabelecimento Melhor estabelecimento De pizza aqui da cidade Pode ir lá e comer rodízio De pizza à vontade O segundo lugar Pra não deixar o terceiro lugar Sozinho Sozinho O segundo Vai lá comer pizza com ele também Mas junto com a pizza Vai levar um livro Que o irmão Brana cita ele Eu tentei localizar Qual é a mensagem Que o irmão Brana cita Ainda não consegui Mas até no Cuta à Noite A gente consegue É o livro dos mártires Esse De John Fox Tá aqui Esse é um livro Eu já tenho ele Eu comecei a fazer a leitura dele Pra os jovens É maravilhoso Ele conta a história Dos santos Das eras primitivas Com riqueza de detalhes De como que era a vida Desses cristãos Então é um livro maravilhoso E para o primeiríssimo lugar Então aí Pode se desejar comer pizza Ok Fica a critério Mas para o primeiro lugar Vai ser um rodízio de carnes Rodízio de churrasco Né É o rodízio de churrasco Também Num melhor estabelecimento Daqui da cidade É Além desse rodízio de carnes Vai ter o livro Heróis da fé Também É um livro Do Do Orlando Bauer Mas é um livro Que conta também Assim como o livro Dos mártires Conta a história Dos Irmãos primitivos Conta a história Da igreja primitiva Como eles viviam Como é que era a vida Deles Então E também Claro Como vocês gostam De comer Um kit Supremo Lá De batatas fritas Que vocês sabem Da onde são Não há necessidade De eu citar aqui Mas um kit máximo Lá do estabelecimento Da irmã Do irmão Tiago Mas da irmã Querta Vocês estão acostumados Vocês vão realmente Gostar muito Está aqui Está até aqui Especial Não vou mostrar Porque senão A igreja pode fazer propaganda E não pode Tá bom Mas é isso É É maravilhoso Mas mais do que os prêmios Os prêmios foi só a motivação Para vocês Mas mais do que o prêmio Pastor Mauro Foi bom Ver como que os jovens Participaram Para falar a verdade Eu esperava aqui no dia Em torno de 20 a 30 jovens Porque era início do mês de julho Tinha muita gente com férias Muitos jovens reclamaram Que queriam fazer a prova Chegaram a estudar a mensagem Mas não puderam Porque houve a mudança Da Santa Sé Então nós tivemos que alternar Também a data da prova E aí vocês tiveram que fazer a prova No primeiro domingo de julho E muita gente faltou Mas nós tivemos aqui Em torno de 50 jovens Então para mim Foi surpreendente Nós vamos deixar para falar Sobre a próxima prova No final Mas vamos lá Então vamos começar A correção dessa prova E eu quero que vocês Façam a participação Vocês vão dando a resposta E depois eu mostro lá Como é que era Por quê? A gente fala assim Ah, mas eu não lembro Como é que foi o que eu estudei Tudo bem A gente não tem memória também A longo prazo É pouca coisa Que a gente consegue gravar Mas é necessário A gente revitalizar isso Na memória da gente Tá certo? Vamos lá então irmãos Do slide Correção de prova Pode colocar aí na tela Por favor A primeira questão Não sei se vocês se lembram Ela falava de pequenos detalhes Da vida do irmão Brana Né? Pode Quando estiver pronto Já pode colocar aí Por favor Mas por que Alguém pergunta Mas por que tantos detalhes? Né? Falar da infância do irmão Brana Pode passar para a próxima Pode ir para a próxima Isso Era o que? Tinha ali Do lado Do lado direito da tela Tinha então Aqueles quadradinhos ali Onde você colocava as respostas Para te ajudar Mas o melhor mesmo Era se fosse colocado ali Do lado esquerdo Né? Ali está melhor para ver? Tá Então olha só Nós colocamos algumas perguntas Para vocês Sobre a mensagem A história de minha vida Alguém pode perguntar assim Mas por que Vocês colocaram tantos detalhes? É importante vocês analisarem Que significado que teve aquilo Na vida do irmão Brana Por que o irmão Brana contou aquilo Durante uma pregação? Qual era a importância Que o irmão Brana teve Aquele fato Teve na vida do irmão Brana Que chegou Que fez com que ele lembrasse E contasse isso Se foi marcante Para o irmão Brana Então tinha que ser marcante Para nós também Vamos então Vamos lá Pode colocar aí a tela A primeira Primeira pergunta era A mensagem é a história de minha vida Não aperta no próximo ainda não Deixa eu pedir para vocês Tá? Diz assim A mensagem é a história de minha vida Foi pregada na cidade de Por favor respondam Levante as mãos Los Angeles Quem concorda que é Los Angeles? Todo mundo Né? Se alguém discorda Alguém discorda Pode passar aí então Então Vamos lá A mensagem foi pregada Pode passar o próximo slide Isso Los Angeles E aí você completava Né? O número aí Você completava Los Angeles Segunda pergunta era O irmão Brana assim Que viu o irmão Glover trabalhando Não se sentiu mais Cansado Então pode passar aí Por favor Olha lá Então completava ali Do lado direito Vai ser completado ali As palavras Número 3 Cidade onde os grandes imperadores Pensaram que eram imortais Ok? Hã? Onde é que está? Roma Pode passar Pode passar o próximo aí Roma Aí eu faço parênteses Né? Não vou dizer quem Mas alguém na ansiedade de escrever Colocou Qual cidade que os imperadores Pensaram que eram imortais? O Acre O Acre Né? Meu Deus Mas o Acre O Acre é cidade Não é nem cidade É um estado Mas enfim Mas não Não é ruim A pessoa tentou O importante foi que a pessoa Tentou responder Né? Tudo bem que errou Por alguns quilômetros De distância Mas conseguiu responder Né? Próximo Árvore com madeira dura Que tinha na terra do profeta Quando ele era menino Hã? Acertão Pode colocar o número 4 lá Por favor Número 4 A estatura Calma Não precisa passar o próximo A estatura do pai Do irmão Brana Era baixa Já colocou ali agora Tá? Pode colocar Pode passar Baixa Pode passar Isso Eita Volta lá Isso Agora olha só Material que era feito As toalhas Na infância do irmão Brana O irmão Brana Quanto que material era esse? Então saco de farinha Então preenche ali Pode ir para o próximo Ó Saco de farinha Então preencheria ali Os quadradinhos Certo? Agora esse aqui Que eu achei interessante Olha Objetos feitos Para cabide De pendurar casaco Que objeto era esse? Pregos Pode colocar aí Pregos Aí alguém perguntou assim Nossa Mas pode ter pensado Nossa Mas colocar pregos na prova Por que essa palavra É tão comum? Para que eu vou querer saber disso? Né? Deixa eu perguntar para vocês Quantos aqui Tem um guarda roupa em casa? Quantos aqui tem cabide em casa? Quantos aqui Não gostam do seu guarda roupa? Eu tenho Ó Sejam sinceros Que eu tenho certeza Que tem muita gente Que não gosta nem do guarda roupa O irmão Brana tinha prego Para pendurar um casaco Isso Eu quero que vocês entendam Qual era a importância Que o irmão Brana Tinha isso na mente Do irmão Brana Para ele trazer isso para nós O irmão Brana tinha pregos Para pendurar casaco E nós reclamando Dos nossos quartos Nós reclamamos De nossas casas Porque nossas casas Não são grandes o suficiente Nosso quarto não é grande o suficiente Nosso guarda roupa Não é grande o suficiente Isso é que é Preciso que vocês estudem As mensagens Prestando atenção Nesses detalhes Pode passar para o próximo Não vamos comentar muito Porque senão Não vai dar tempo Próximo E todos aqueles Pequenos Branas Se amontoavam Em volta Isso é uma citação Do irmão Brana E em frente Da pequena e velha cabana Enrolavam Pareciam Onde um bando de Gambás O irmão Brana cita Isso lá Ok Daqui está um pouquinho Difícil de ver E mamãe tinha Quinze anos De idade Quando eu nasci Então era a idade Da mãe dele Quantos anos a mãe dele tinha Quinze anos E por último Agora não tínhamos médico Havia uma parteira E aquela parteira era a minha Avó Pode colocar aí Tudo bem Então essa era a primeira questão Quem acertasse tudo isso aí Ganhava dez pontos A prova total tinha 120 pontos Ok Então cada um desse aí Valia Dez É Valia um ponto Um ponto Isso Então esse item tinha Dez pontos A prova toda Valia 120 pontos Pode passar para o próximo Então Próxima pergunta Irmão Naftali Leia a próxima pergunta Então por gentileza Próxima slide Qual a data De nascimento Do irmão Brana Então vamos lá Calma 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 Letra A Quem acha que é a letra A 6 de dezembro de 1909 Ninguém B 6 de abril de 1906 C 6 de abril 6 de maio De 1906 E D Então obviamente Todos Pode passar para a resposta 6 de abril de 1909 Foi só um jogo de números Para tentar dar um nó No cérebro de vocês Mas olha Eu acho que se não me engano Uma pessoa só Que confundiu Colocou Se não me engano 6 de maio 6 de maio De 1906 Se não me engano Mas parece que só uma pessoa Fez assim Pode passar então Próxima pergunta Vamos lá Ah essa é interessante Vamos lá Julga os itens a seguir O que é julgar? Vocês teriam que dizer Se era verdadeiro ou falso Se vocês iriam dizer Se está correto Ou não Primeira pergunta Irmão Naftali Lê lá para nós Quando o irmão Brana nasceu O médico veio até sua mãe E afirmou que Aquele bebê Tinha algo especial nele Está certo ou errado? Por que está falso? Responda Leva aqui irmão Naftali Por favor Leva lá Aí a irmã Melissa Porque não tinha médico Era a parteira que estava lá Muito bem Alguém colocou assim Essa pergunta é falsa Porque naquela época Não existia médico Está certo Não existia Na casa do irmão Brana Segunda Pode falar irmão Havia um bando de pardais Cantando na janela do quarto Na manhã Quando o profeta nasceu Correto ou errado? Quem acha que é correto Levante as mãos Quem acha que é correto Só o irmão lá Quem acha que é falso Levante as mãos Quem não acha nada Levante as mãos Volta lá então Para a questão Por favor Havia um bando de pardais Cantando na janela Do quarto da manhã Quando o profeta nasceu Irmã Jael Correto ou errado? Mais ou menos Irmã Jael Daquelas que não acham nada Mais alguém Irmã Jael Correto ou falso Ou é verdadeiro? É falso Por que é falso? Pode responder Difícil né Ali ó A irmã Melissa A irmã Melissa ali Não? Gente está errado Isso foi uma pegadinha Que eu fiz com vocês Havia um bando de pardais Não Os pardais não estavam Cantando na janela Os pardais estavam Cantando lá fora Na janela era só Pinta roxo Pinta Isso mesmo Pinta roxo É o passarinho lá Quando o profeta nasceu Havia pássaros Cantando na janela E ao abrirem a janela Uma luz sobrenatural Entrou girando E pairou sobre a cama Onde estava a criança Verdadeira ou falso? Verdadeira Quarto lá Os pais do irmão Brana Eram católicos fervorosos Por que que eram falsos? Eles não tinham Nenhuma religião Então A resposta correta Ixi Está apagando aqui Será? Eita Desligou Voltou Então Pode lá Entra aí Por favor Então a resposta correta Era apenas a letra B Que é apenas a 3 Está correta Quando o irmão Brana Nasceu Havia pássaros Cantando na janela E ao abrir a janela Uma luz sobrenatural Entrou Girando e parou Sobre a cama Onde estava a criança Todas as demais Estavam erradas Pode passar a próxima questão Vamos lá Próxima questão Aqui era para colocar Verdadeiro ou falso Vocês vão dizer para mim Se é verdadeiro ou falso Julga os itens a seguir Com verdadeiro ou falso O irmão Brana Ganhava cerca de 500 dólares Por mês Trabalhando na ferrovia Por isso não teve problemas Ao perder roupa em casamento Pois seu salário Seria suficiente Para sustentá-lo Falso Né? Pode passar então O irmão Brana Tinha medo De sua primeira sogra A senhora Brumbeck Sério mesmo? O irmão Brana Tinha medo dela? Pode passar aí Vamos ver se é verdadeiro Verdadeiro Era isso mesmo O irmão Brana Afirma que qualquer rapaz Que não tenha suficiente coragem De chegar até a porta da casa E conversar com os pais dela Não tem direito De sair com essa moça As moças aqui Falou em coro Verdadeiro É isso mesmo Né rapaz Rapazes ficaram calados Pode passar então Verdadeiro Foi o sogro do profeta Quem disse essas palavras Sabe? Não se necessita Completamente de dinheiro Para ser feliz Foi o sogro Ele que falou isso? Verdadeiro Verdadeiro Hã? Verdadeiro Embora a sogra do profeta Fosse contra o casamento Ela mesma ajudou o profeta A comprar sua casa imobiliada Verdadeiro? Sogra dele não era boazinha não Né? Não era mesmo Falso Pode colocar aí Então Deus abençoou o casal Billy e Hope E lhes deu como primeiro filho A pequena Sharon Rose Verdadeiro ou falso? Por que que é falso? Pode passar então Falso É isso mesmo Certinho Então A sequência correta Pode passar o próximo slide Eita Vai dar trabalho para nós hoje Aí Letra D Então a sequência correta Era aquela lá Ok? Pode passar a próxima pergunta Vamos lá Agora eu quero que vocês me digam Qual que está errada Tá? Tem quatro questões aí Três estão verdadeiras E uma está errada Me digam qual que está errada De acordo com o que vocês colocaram Mão na futaria Letra A O profeta foi ordenado Ministro pelo doutor Roy Davis Na igreja Batista Missionária Correto ou não? Correto Vamos lá Próximo A primeira pregação Que o irmão Brano ouviu na igreja De Pentecostais Foi de um pregador ancião Que no início O profeta teve pena dele Mas ao final Ele afirma que Que ficou com pena de si mesmo Letra C então Pode continuar Após participar de um culto pentecostal E ser convidado a pregar Profeta contou a sua esposa E ela o questionou Sobre aquele povo ser Santos Roladores A resposta foi Não sei que tipo de Que tipo de roladores são Mas eles tem algo Que eu precisava Muito bem Então obviamente A resposta seria A letra D Mas por que Que a letra D está errada O maior erro Que o Mambrana cita Que o meteu em sua vida Foi ter dado ouvidos a roupa E quando ele contou Sobre sua intenção De se unir aos pentecostais E ela o chamou de lixo Que as outras igrejas jogaram fora Sogra dele quem falou Não foi Muito bem Muito bem Então eita Sogra difícil Essa que o Mambrana teve Vamos lá Passa para a próxima Então a letra D Que está errada Pode passar a próxima pergunta Quais dessas citações Podemos afirmar Que é do Mambrana Qual é Letra A A felicidade Não consiste em quantos bens Do mundo você possui Mas é com satisfeito Você está Com a porção que coube a você Alguns confundiram E até colocaram ali Sabe Não se necessita Completamente de dinheiro Para ser feliz Mas isso foi o sogro dele Que falou para ele Não foi o próprio Mambrana Que citou Pode passar Próxima Então é isso A letra A Pode passar então Pelo fato de o profeta Ter dado ouvidos A sua sogra Que fato aconteceu Em sua vida Letra A Ele perdeu o tabernáculo Em que pastoreava Um grande incêndio Na cidade Letra B Seus pais morreram Em uma grande inundação Após a passar do furacão Pelo estado de Kentucky Letra C Ele ficou preso Em uma ilha Durante as enchentes Por três dias Após Falso O Mambrana nem conta isso Então a letra D O Rio Ohio inundou Toda a cidade Por causa da enchente Sua esposa e filha Ficaram muito doentes E chegaram a falecer Bom até aí Estava tudo bem Porque era só responder Marca X Você podia Até por eliminação Você conseguia responder A pergunta Próxima então Vamos lá Até aí Pinto Tinha acho que a oitava A partir da nona Que mudava Então após a morte De sua esposa e filha O profeta volta para casa E desesperado Tenta tirar a própria vida Que fato aconteceu Logo em seguida Que o fez recompor Suas forças Letra A O médico chegou E lhe deu o medicamento Para dormir? Não Seus amigos o chamaram Para ir pescar E caçar Por mais de 15 dias? Não gente Que isso Ele teve um surto psicológico Fazendo ser internado Nas clínicas de reabilitação? Misericórdia Não Mas Deus lhe mostrou Em sonho Um lugar Como o velho oeste Onde pôde rever Sua filha E esposa Então até aí Foi tudo bem As perguntas Estavam fáceis Não é? Então vamos passar Para a próxima agora Questão número 9 Mão naftali Agora Então por favor Leia Que exemplo O profeta dá Sobre Quando era menino Para explicar O texto bíblico Por que não temos aqui Cidade permanente Mas buscamos A futura Muito bem Qual foi esse exemplo aí? Levante as mãos Uma Uma Melissa Pode ir lá Se tiver mais alguém Vamos lá Tem a árvore De quando ele era menino Que ela era uma árvore Bem grandiosa e tal Aí ele vinha E sentava debaixo dela E falava Que ele ia viver Por muitos anos E aquela árvore Ainda continua lá Aí eu sei que depois De um tempo Ele foi e passou lá E lá só estava O tronco dela Aí depois ele dá Outro exemplo também Que tinha o pai dele Que ele pensou Que era um homem baixo E forte E que ele pensou Que fosse viver A 150 anos de idade Que ele ia estar Com 150 anos de idade E o pai dele Ainda está vivo Só que o pai dele morreu Com 52 anos de idade Eu acho Muito bem Mas eu precisava Responder tudo A resposta Para essa pergunta É apenas A questão da árvore O pai do irmão Brando Ele comenta Com cinco parágrafos Mais embaixo Quando ele começa A comentar sobre O prego na parede Ele fala que o pai dele Chegava e começava A se barbear Então a questão do pai Não tem muita coisa A ver com A questão da cidade futura Que não temos Cidade permanente aqui Então ele cita Que nós não temos Cidade permanente aqui Quando ele cita a árvore Porque ele fala Essa árvore Por mais dura Que ela fosse ali Que ele achava Que ela seria eterna De repente Quando ele volta lá Hoje só tinha um toco Naquela época Só tinha um toco Vamos lá Então o próximo Muito bem Irmão Melissa Mas está correta Respondeu Respondeu além Do que eu preciso Mas é isso mesmo Pode passar Aí vem a resposta Eu não vou ler a resposta Para a gente ganhar tempo Que seria isso mesmo Olha Quando eu era menino Costumava virar um pé de aça Ele em minha terra Nós temos muita madeira dura E ele conta E aí ele fala Que essa árvore Já não existe mais Não faz muito tempo Eu vi a velha árvore E era apenas um toco Pode passar então Ah essa foi bacana Essa aí foi Foi boa Foi boa ou não foi Essa pergunta Então pastor Mauro O que que era isso aqui O irmão Brana cita Conta uma história Na mensagem E eu tirei essas três imagens Uma pomba Pérolas E um cisne E aí eu pergunto embaixo Qual relação Podemos fazer dessas imagens Com a mensagem A história de minha vida Aí foi uma coisa Foram pérolas Realmente que apareceram Aí Teve gente que citou Que o Espírito Santo Era uma pomba Que nos transforma em pérolas Para voarmos como cisne Coisas assim Foram boas Foram bacanas Teve alguém que citou Que Pode deixar lá por favor Pode voltar lá A pomba Vira o cisne Que os Não A pomba vira o cisne E o cisne gera as pérolas Era alguma coisa assim Então Mas tudo que eu quero falar Para vocês Me perdoem Eu não quero criticar E não quero de forma nenhuma É interessante ver Como é que vocês fazem Essa relação Claro que erramos Todo mundo tem direito De errar Todo mundo Vocês vão ver A nossa média A média foi boa Mas poderia ser um pouco melhor Claro que poderia Mas quem escreveu isso É claro Teve a intenção de acertar Isso é que conta Analisou Buscou Leu Não deu certo Eu vou colocar aqui Para ver se é isso que eu penso Isso é que conta É a dedicação de vocês Em escrever Muitos nem quiseram escrever nada Mas Escreveram Espera aí Espera aí Irmão Melissa Calma Calma Além da irmã Melissa Você tem alguém que respondeu Essa pergunta aí Passa para cá Já já você responde Mãe Melissa Calma Mãe Melissa Calma Mãe Melissa realmente Sabe muito bem Aqui ó Quem foi que levantou a mão aqui Lá Risa lá Quem mais A Risa Então vem cá Vai lá João Pedro Por favor Então que relação Que nós podemos fazer Com essas imagens Era a relação Da primeira namorada Do Moura Que ele falou Que os olhos delas Pareciam como um prélulas O pescoço dela É como de um cisne E ele chamava ela De minha pombinha Não Não está Mais ou menos Mais ou menos Vamos ver se alguém Completa essa Essa mensagem aqui Calma 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 Irmão Melissa Calma 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 Vai lá Vamos ver ali Nosso irmão Lá no céu Os olhos das pessoas Pareciam uma pérola Uma pomba Lá vai parecer Quase pérola Mas não é essa A resposta não Vai lá Irmã Risa Por favor Vamos lá Irmã Risa Nas minhas costas Que eu não a vi Perdão Então Que relação tem Essas três imagens Irmã Risa É como o irmão João Pedro Falou Ela estava relacionada Com a primeira namorada Do profeta Só porque ele falou Ele comparou os olhos dela Como Olhos de pombas Dentes como pérolas E pescoço como de cisne Aí sim Muito bem Então era isso O profeta comparou Essa namorada O que aconteceu Com essa namoradinha Do irmão Brana Não Ele disse que os olhos Da namorada Pareciam pérolas Foi isso Não foi Irmão João Pedro E chamava de pombinha Era Mas era Um pouquinho diferente Irmão João Pedro Talvez Eu não me lembro Como é que foi a sua resposta Mas a gente Escreveu o correto Só não conseguiu expressar Agora De maneira correta Mas o que aconteceu Com essa namorada dele Para ele terminar com ela Pode ir lá Então Irmão Melissa Não tem problema Aí ela foi Tirou Um cigarro E começou a fumar E tal Ele ficou muito decepcionado Porque para ele Fumar era uma coisa Muito imoral Para uma mulher Se fazer Era o mais baixo Que ela podia chegar Era fumar Ele disse que ele Prefiei ver É isso Daí Muito bom Vamos Melissa Eu vou te falar Maravilha Maravilha Uma mente maravilhosa Rapazes Já pensou Viu o tratamento Do irmão Brana Com a sua namorada Minha pequena Ele cita Uma pequena Eu esqueci o termo Que ele fala Passe aí por favor Tem um slide Na próxima Já tem a resposta Olha E eu finalmente Consegui uma namoradinha E como todos os mocinhos De mais ou menos Quinze anos de idade Creio E assim Ela era bonita Que coisa Ela tinha olhos Como uma pomba E tinha dentes Como pérolas E um pescoço Como cisne E ela era muito bonita Olha que comparação Bonita do irmão Brana Poética Oi? Parecendo Salomão Um poeta Não é verdade Eu não sei se ele chegou A citar isso pra ela Em algum momento Mas olha que bonito De forma Que forma respeitosa De tratar uma moça De forma respeitosa E até elegante Agora rapazes Não vão chegar lá fora Chamando as meninas De pescoço de cisne Por favor Não vão Isso aí foi uma forma Poética do irmão Brana Falar com isso Pode voltar lá A parágrafa Por favor E assim Eu tinha umas moedas De cinco centavos No bolso Nós paramos em um lugarzinho Compramos Você podia comprar Sanduíche de presunto Por cinco centavos Oh que beleza Cinco centavos Comprar sanduíche de presunto E assim Oh eu estava rico Eu podia comprar Quatro daqueles Está vendo E depois que tínhamos Comido o sanduíche E bebido a Coca-Cola Eu comecei a levar As garrafas de volta E para minha surpresa Quando eu voltei As mulheres tinham começado A cair na graça Daquele tempo Na feminilidade Minha pombinha Estava fumando cigarro E aí ele comenta Que a partir dali Ele não a encontrou Pode passar então Próxima mais Próxima pergunta Agora foi um enigma Tá Esse enigma aí também Foi interessante Foi um quebra-cabeça Para vocês Com base na mensagem A história de minha vida Explique este enigma Tá ok E aí lá Se você continuar lendo A mensagem Lá chegando Se aproximando do final Você vai ver isso aqui Uma fechada Outra aberta Quem deveria descer Subiu E aguardará Debaixo dos pinheiros Enquanto no campo de batalha O soldado chorou Pedindo honestidade Lembrando de sua última promessa A correção de seis Se fez da seguinte maneira Cada frase daquela Valia dois pontos De certa forma Que a questão toda Valeria dez pontos Então teve gente Que acertou só metade Teve gente Que errou tudo Teve gente Que acertou tudo Então depende aí Por isso que a correção Foi feita Baseada nisso aí Então uma fechada Outra aberta Significava o que? A sepultura O irmão Brana Quando levou o Billy Billy perguntou Passe aí Pode passar o próximo Porque senão Vou acabar falando demais Ó Fomos à sepultura Levando a pequena flor Para a mamãe E a irmã dele Simplesmente no amanhã De Pásco E nós paramos O menino começou a chorar E eu disse E ele disse Papai Minha mamãe Está lá embaixo Ou seja Deixa eu acompanhar aqui Pode deixar essa página aí Me ajuda aqui Só no enigma Então uma fechada Outra aberta Cadê o enigma? Está do lado de cá Perdão Uma fechada Outra aberta Era a sepultura O irmão Brana Se refere àquela sepultura Da esposa dele Mas ele fala Que lá em Jerusalém Havia uma sepultura Aberta Quem deveria descer Subiu E aí Ele diz Papai Minha mamãe Está lá embaixo Desceu Eu disse Não querido Ela não está lá embaixo Sua irmã Não está lá embaixo Temos uma sepultura Fechada aqui Mas longe Do outro lado do mar Há uma sepultura aberta Onde Jesus ressuscitou E algum dia Ele virá E trará sua irmã E mamãe com ele Eu estou no campo De batalha E a gente passa Para o próximo E aguardará Debaixo dos pinheiros Ele cita isso aí Nessa oração Eu simplesmente não Vamos botar ali Uma sepultura aberta E algum dia ele virá E ele trará sua irmã E mamãe com ele Eu estou no campo De batalha hoje Amigos Eu simplesmente Não posso dizer mais nada Aí ele começa a chorar Vamos inclinar nossas cabeças E o restante do enigma E o restante do enigma Vinha na oração Ó Senhor Muitas vezes Senhor Tenho certeza Que as pessoas Não entendem Quando pensam Que essas coisas Vêm facilmente Mas há um grande dia Que virá Quando Jesus virá E todas essas mágoas Serão enxugadas Eu oro Pai Serechal Que tu nos ajude A estarmos preparados E aquela última promessa Aí lá no enigma Também cita Essa última promessa Aqui ó Enquanto no campo de batalha O soldado chorou Pedindo honestidade Lembrando de sua última promessa Que ele fez A sua esposa Quando ela estava falecendo Ele disse Que ela Diz pra ele Prometa que você vai continuar Pregando Essa palavra Estando no campo de batalha E Pedindo honestidade Porque durante essa oração Ele pede honestidade Se vocês quiserem Depois Podem fazer essa conferência Dessas respostas aí Pra gente ganhar tempo Pode passar pro próximo slide aí Tá Bom E aí Eu não vou nem perguntar aqui agora Que parte da história da vida Do profeta mais te marcou Essa pergunta Não era uma pergunta aleatória Não foi só uma pergunta Pra vocês escreverem qualquer coisa Era pra vocês realmente escreverem E aí eu tive uma grata surpresa Quase 90% dos jovens Escreveu com detalhes Certa história da mensagem Foi lá Pegou a história E colocou ali Com detalhes Riqueza de detalhes Já outros Colocaram assim A mensagem Colocou aquela resposta bonita A mensagem toda É um grande destaque Tudo bem Porque a mensagem toda Foi um destaque pra ele Mas eu queria que vocês tirassem Uma parte dali Isso é importante Que vocês fazerem assim Tá bom Pastor Mauro tá aí Vamos fazer a entrega Vamos lá então Então vamos lá Vamos passar agora o próximo Agora vamos às notas Tá ok Nós temos que fazer Leitura da Bíblia hoje ainda Que não é muito importante A gente não Não deixar de fazê-la Pode passar o próximo slide Por favor Agora vamos a essas notas Finais Tá Pastor Mauro Aqui o senhor vai ver O resultado dos seus jovens Tá vendo Olha pra ele agora Tá Ele é o professor agora O diretor Dessa escola aqui E ele vai ver as notas Nós fizemos 120 pontos Ou seja a prova O total dela era 120 pontos Ok Vamos lá então Pode passar Pode passar Então qual foi a média final A média geral das moças Média final Eu peguei todas as notas E colocamos e dividimos Pela quantidade de moças Que fizeram a prova Então de 120 pontos Pode passar Vocês fizeram 84,6 Então de 120 84,6 Foi boa? Foi Pode melhorar? Deve Com certeza Então Porque a média geral Não foi tão alta Quanta gente poderia ser Mas foi muito bom Vocês estão de parabéns Foi Foi interessante ver Porque muita gente Se surpreendeu com a prova também Teve alguém que perguntou ali Irmão Tá parecendo prova do vestibular Isso aqui Mas tem que ser Pra ser uma prova Importante pra vocês Pode passar Próximo Então a média geral masculina Se nós achamos a prova feminina A nota feminina baixa Pode passar Vamos nos surpreender Com a masculina 76,05 De pontos Mas por que isso? A gente vem falando Com certeza A parte feminina É sempre mais dedicada Não é uma crítica Para os homens Isso acontece até em concursos Fora daqui A gente vê que as notas femininas São mais altas sim Porque obviamente Se dedicam Eles estão se defendendo E pensando assim Mas nós trabalhamos mais É Tá vendo? É verdade Mas não ficaram muito atrás não Aí vocês falam Porque a gente trabalha De seis da manhã Até meia noite Se a gente perguntar Para algumas irmãs aqui Com certeza também dirão A mesma coisa Trabalham Trabalham muito Mas bom De qualquer forma Parabéns A média geral masculina Foi muito boa Tá? Muito bem Vamos lá então Pode passar o próximo Peraí Agora foi a média geral dos jovens Aí eu fiz uma média geralzão Dos jovens Então 120 pontos Pode passar Então se a gente pudesse Dar uma nota Para todo mundo Todo mundo ficaria com 80,8 Que foi a média geral É claro que teve gente Que tirou quase Teve gente que tirou 120 pontos E teve gente que tirou 20 pontos 30 pontos Então tem essa Essa amplitude aí Pode passar o próximo Então Muito bem Agora a gente vai Para os seis meses colocados Pega aí o terceiro lugar Me ajuda aqui com o terceiro lugar Terceiro lugar Isso Ele está virado aí Separa o terceiro Deixa eu ver aqui Quem foi O terceiro Isso Isso aqui Isso aqui Isso Então o terceiro lugar Que tirou Nota 115 pontos Fez 115 pontos Num total De 120 Ok Vamos lá Pode passar Por favor Terceiro lugar Com 115 pontos Coração está disparado Irmã Jael Santos Sem muito barulho De maneira respeitosa Aqui dentro do santuário Aplausos A Jesus Cristo Por termos Irmã Jael Conosco Irmã Jael Por favor Venha aqui a frente Por gentileza Irmã Jael A gente agradece muito A Deus Por ter uma jovem Com você No nosso meio Cantora Inteligente E fez 115 pontos Calma aí Irmã Jael Volta aqui Vem cá Irmão Daher Ajuda nós aqui Cadê o prêmio Da irmã Cadê o prêmio Da irmã Jael Cadê Cadê o prêmio Da irmã Jael Então Isso Aqui Irmã Jael Você vai chegar lá Você vai apresentar Isso aqui Tá E depois você paga Lá no caixa O que tiver que pagar Mas Está aí O rodízio de Volta aqui Vem cá Volta aqui Vem cá Vem cá Por gentileza Por favor Fique aqui Só uma foto Enquanto o irmão O Júnior Registra esse momento Então Irmã Jael Aí Muito bem Aí Em terceiro lugar Irmã Jael Santos 115 pontos Honra ao mérito Muito bem Obrigado Irmã Jael Nós Depois pedimos Que a irmã Procure o irmão Adair Tá Para nós Acertarmos Como é que Passarmos o Voiture Do local Onde a irmã Irá Lanchar A família O sogro A sogra Pode levar Aqui Ela não tem sogra Não sei Mas a gente não sabe Pode levar A família Pode Pode levar Sem problemas Mas peraí O Voiture É só para ela Se não o Modair Ali É só para ela O prêmio Mas pode levar A companhia Se quiser Segundo lugar Agora Segundo lugar Segundo lugar Fez Pode passar Calma Devagar Pode passar Só mais um 118 pontos Então foi a diferença De três pontos Três pontinhos Como é que foi feita Essa diferença Foi a diferença Da 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 escrita Tá Vocês escreveram Como eu disse Quem tinha mais detalhes E acertou nos detalhes Então nós fizemos Isso daí Então em segundo lugar Recebendo então O livro Dos mártires É isso né O livro dos mártires Mais É O rodízio de pizza Tá aqui E mais o certificado Bom prêmio Livro Dos mártires Muito bom É isso mesmo Então Você fala assim Se alguém quiser me dar Um bom presente Me dê um bom livro Exatamente Vamos lá então Segundo lugar Quem que é Irmã Melissa Fernandes Aplausos a Jesus Pela irmã Melissa Fernandes Ah que coisa boa Olha a irmã Melissa Fernandes Por favor Pode receber o seu prêmio Ela errou Na escrita Do Do enigma Se não me engano Irmã Melissa Se não me engano Se não me engano A irmã Melissa E Está aí Muito bem Melissa Herdou da mãe Da mãe Tempo deles jovens Não sobrava para ninguém Natanael e Celie Não deixava ninguém Ganhar os prêmios Não mas a Manceli Ganhava de mim A Manceli E a irmã Melissa Era computador Era Natanael e Celie É verdade Levava todos os prêmios É Maravilhoso Bom E aqui agora Nós vamos para o primeiro lugar Então Como nós dissemos Combinamos Primeiro lugar Gente Foi a única pessoa Calma lá Não passa não Foi a única pessoa Que fechou toda a prova A gente fez 120 pontos Agora deixa eu só explicar para vocês Se vocês quiserem depois Procurar as provas Estão comigo Eu vou devolver para vocês Não farei isso hoje Por causa do tempo Mas com o passar do registro Vai pegar Se tiver qualquer dúvida Sobre correção de prova Tem todo o direito De nos procurar E pedir opinião A irmã Melissa Se não me engano Errou a irmã Melissa Uma Dentro do enigma A irmã errou Uma frase Daquela ali Ok Uma só daquela frase Por isso que foi Zero dois A menos Ou dois pontos a menos E agora vamos para o nosso Primeiríssimo lugar Pode passar Devagar Devagar Pode passar Aí Primeiro lugar Com 120 pontos Fiquei muito feliz Mas mais feliz Por alguém ter conseguido 120 pontos Porque independente De quem fosse Seria ruim Se a gente chegasse E falasse Ninguém fechou a prova Mas não Uma pessoa fechou E essa pessoa é Risa Jacobi de Lima Irmã Risa Por favor Receba os nossos aplausos A Jesus Aplaudimos A Jesus Que é uma risa Muito bem Uma risa Ela escreveu Muito bem Com muitos detalhes A resposta Lá dentro Foi com muitos detalhes Gente Eu selecionei Os dez primeiros Colocados Mas eu preferi Não mostrar Porque se não Alguém poderia ficar Chateado Então Mas assim Ficou muito bom Os dez primeiros Teve empate Muitos empates Com notas Bem próximas Vai ser mais ou menos Assim no retiro Mais ou menos Vai ser mais ou menos Assim Vai ser bom Tá gente Pode passar o próximo slide Já estou passando Para o pastor Aqui Pode passar o próximo slide Lembrando que vocês três Por favor Uma coisa que eu queria destacar muito E que fiquei muito feliz Pastor Muito feliz Parte masculina Nós tivemos primeiro lugar Entre os homens Infelizmente não vai ter prêmio Para vocês Foi só o primeiro legal geral Primeiro lugar Gabriel Santana Com 108 pontos Tá Gabriel Santana Que nem está conosco Está lá em Guarantigatá Estudando lá Ele ganhou Tirou 108 pontos Não Ele veio No dia Fez aqui Acho que leu a prova Um dia antes Ou dois dias antes Alguma coisa assim Leu a prova não A mensagem A prova foi sigilo total Foi sigilo total Nem o irmão Adair Nem o irmão Júnior Ninguém sabia O segundo lugar Foi o irmão Pedro Vinícius Ele não está aqui Ele está em viagem 104 pontos E aí eu fiquei muito feliz Pastor Terceiro lugar Dos homens Joaquim Pedro Fernandes 102 pontos Parabéns Irmão Joaquim Pedro Olha Escreveu muito bem Muito bem mesmo A letra Uma letra Ele é irmão de quem? Hã? Joaquim Pedro é irmão de quem? É velhista É velhista Filho da irmã Cedi Filho de Peixinho Peixinho é Parabéns Irmão Joaquim Pedro Fiquei muito feliz Em ver sua prova Letra bonita Muito detalhe Certo? Muito detalhe mesmo Escreveu bem Mesmo Depois a gente pode passar Entregar a prova Só para a gente ver Onde é que foi Que o irmão fez Mas eu fiquei muito feliz Com vocês Por causa disso Certo? Pode passar Mais um parabéns Parabéns realmente A todos Fiquei muito feliz A prova Lembrando que a próxima Prova será No dia 25 de agosto Daqui duas semanas Teremos três Três Duas semanas E a prova Ainda vai estar Alguns Alguns não estarão Alguns não conseguiram Ter essa mensagem Em mãos Mas vocês podem ter Essa mensagem Baixando ela Lá pelo computador Tem ela na internet Para vocês Aí Eu não sei se eles estão aqui Irmão Victor Vem aqui por favor Irmã Kélita Está aí? Kélita está aqui Irmão Jackson Vem cá Irmã Núria Irmã Núria Irmã Núria não está Por gentileza Nós Para o retiro Para o retiro De jovens Nós já dividimos A mocidade Em dois grupos Certo? E nós vamos Dividir vocês E vamos colocar ali No mural A divisão ficou Com a liderança De um dos grupos Irmão Victor Irmã Kélita E no outro grupo Ficou o irmão Jackson Irmã Núria Que não estão presentes Mas para que Essa divisão? Nós vamos ter Algumas atividades Falei errado? O que foi que eu falei? Não está Presente Perdão Conjugei errado O verbo Perdão Mas por que? Nós vamos ter Algumas atividades Que nós vamos precisar Que a mocidade Tenha um número menor Não adianta a gente Trabalhar com toda a mocidade A gente não vai conseguir Manobrar todos eles Então nós resolvemos Dividir em duas Pode ser Viu irmão Victor Quando nós conversamos Pode ser que nós Criemos um terceiro grupo Ok? Ainda vamos discutir isso Pode ser que criemos Um terceiro grupo Para o retiro De jovens Então desde já A próxima prova Como é que ela vai ser? Dia 25 de julho Como é que vai ser a premiação? Nós vamos premiar Apenas o primeiro lugar De agosto 25 de agosto Agosto Daqui duas semanas Nós vamos premiar Apenas o primeiro lugar Só que A equipe A pontuação Da equipe Vai ser a média Dos jovens Daquela equipe Entendeu? Então se da equipe Do irmão Derman Kert Do irmão Victor São 40 jovens Nós vamos pegar A média Da nota De esteja certo De Deus Da mensagem De esteja certo De Deus E vamos pontuar Essa equipe Igual nós fizemos aqui Média feminina Média masculina Só que no próximo Na próxima semana Vai ser assim Também da mesma forma Para o outro grupo De forma que se você Não vier Ou não estudar Você vai estar prejudicando A sua equipe Ok? Então cada um Tem a responsabilidade De estudar Se você por acaso Não puder estar Justifique Não tem problema Nós vamos ver meios Para organizar isso daí Mas principalmente O que nós queremos É que vocês estudem A mensagem A mensagem não é tão grande A mensagem De ser certo De duas páginas Obrigado Irmão Jackson Irmã Kert Irmão Victor E a irmã Núria Que não está presente Aqui É isso gente Nós vamos passar agora Para o pastor Mauro Creio que temos Dez minutos Para nós lermos a Bíblia Se for possível É muito importante A gente não pode Deixar de ler Mas mais uma vez Vocês estão de parabéns Creio que o pastor Mauro Também está feliz Com isso Com o resultado Dessa prova E estudem Para a próxima prova Que é a mensagem Esteja certo De Deus Lembrando que teve Irmãos de fora O irmão Renato Está devendo isso Porque é o responsável Pela correção Dos irmãos Pela internet O irmão Renato Ficou de nos mandar E não conseguiu Nos mandar ainda Mas nós tivemos Irmãos da internet Dez pessoas Pela internet Que fez a prova No mesmo dia Respondeu e mandou Para nós Nós vamos dar E estudar esse resultado No próximo companheirismo Aqui de Anápolis Ou seja Dia 25 Porque domingo que vem Encontro Talvez não haverá Companheirismo Então domingo que vem Não haverá Somente no dia 25 De agosto Nós faremos o resultado Do pessoal de fora É isso Pastor Mauro Martão Quando um membro é honrado Todo o corpo É honrado Toda mocidade Se sentiu honrada Com essas premiações Quem tirou o terceiro Segundo Primeiro lugar Representa a todos É uma mocidade Ativa Esforçada Participativa Então essa premiação É para todos É verdade Todos se sentem Incluídos Nessa premiação Eu peço perdão Se por um acaso Algum comentário meu Não de forma alguma É nossa intenção Ferir algum jovem Quando nós comentamos Sobre alguém que respondeu De maneira engraçada Não é questão Não estamos querendo Riticalizar De forma nenhuma A gente quer mostrar para vocês A forma como as pessoas respondem E o que é importante É que tentou responder Isso é o que é mais importante Foi lá Tentou responder E fez o que podia fazer Foi excelente Participação Muito boa mesmo Você disse Em julho Primeiro domingo de julho Tinha 50 jovens aqui Dia 7 na verdade Dia 7 de julho 7 de julho 750 jovens 50 jovens Muito bom Não teve que parar As atividades Maravilhoso Dá tempo 10 minutos Dá tempo Vamos chamar 10 minutos Êxodo 3 Beleza Você pode ler para nós Êxodo Capítulo 3 Deus fala com Moisés E apareceu Lhe o anjo do Senhor Não te chegues Não te chegues para cá Tira os teus sapatos De teus pés Porque o lugar em que tu estás É terra santa Disse mais Eu sou o Deus de teu pai O Deus de Abraão O Deus de Isaac E o Deus de Jacó E Moisés encobriu Do teu E do Amorreu E do Perizeu E do Eveu E do Gebuseu E agora Eis que o clamor Dos filhos de Israel Chegou a mim E também tenho visto A opressão Com que os egípcios Os oprimem Vendo agora pois E eu te enviarei A faraó Para que tires O meu povo Os filhos de Israel Do Egito Então Moisés Disse a Deus Quem sou eu Que vá a faraó E tire do Egito Os filhos de Israel E Deus disse Certamente Eu serei contigo E isto te será Por sinal De que eu te enviei Quando houveres Tirado este povo Do Egito Servireis a Deus Neste monte Então disse Moisés A Deus Eis que quando vieram Os filhos de Israel E lhes disseram Ó Deus De vossos pais O Deus de vossos pais Me enviou a vós E eles me disserem Qual é o seu nome Que lhes direis E disse Deus A Moisés Eu sou o que sou Disse mais Assim dirás Aos filhos de Israel Eu sou Eu sou Me enviou a vós E Deus disse mais A Moisés Assim dirás Aos filhos de Israel O Senhor Deus de vossos pais O Deus de Abraão O Deus de Isaac E o Deus de Jacó Me enviou a vós Este é o meu nome Este é o meu nome E este é o meu nome Eternamente E este é meu memorial De geração em geração Vai a juntos Anciãos de Israel E diz-lhes O Senhor O Deus de vossos pais O Deus de Abraão De Isaac E de Jacó Me apareceu Dizendo Certamente Vos tenho visitado E visto Que vos é feito No Egito Portanto Eu disse Far-vos-ei Subir Da aflição Do Egito A terra do Cananeu E do Eteu E do Amorreu E do Perizeu E do Eveu E do Jebuseu A uma terra Que mana leite e mel E ouvirão A tua voz E irás Tu e os anciãos De Israel Ao rei do Egito E disse-lhes O Senhor O Deus dos Hebreus Nos encontrou Agora pois Deixa-nos ir Caminho de três dias Para o deserto Para que sacrifiquemos Ao Senhor Nosso Deus Eu sei porém Que o rei do Egito Não vos deixará ir Nem ainda Por uma mão forte Porque eu estenderei A minha mão E ferirei Ao Egito Com todas as minhas Maravilhas Que farei no meio dele Depois vos deixarei E eu darei graça A este povo Aos filhos dos egípcios E acontecerá que Quando sairdes Não saireis vazios Porque a cada mulher Pedirá a sua vizinha E a sua hóspeda Vasos de prata E vasos de ouro E vestido Os quais poreis Sobre os vossos filhos E sobre vossas filhas E despojareis ao Egito Nós repetimos Já tinha lido três Vocês se lembram? A última vez Eu já tinha lido Aí nós repetimos Tá bom Então vamos ler o quadro Dá tempo, não? Dá tempo O Joaquim Pedro Tá com a Bíblia? Você quer ler? Não? Qual de vocês Os moços Quer ler? Pode ler Leva lá o microfone Capítulo 4 Deus concede Poderes a Moisés E respondeu Moisés E disse Mas eis que eles não crerão em mim Nem ouvirão a minha voz Pois dirão O Senhor não te apareceu E disse-lhe o Senhor O que há em tua mão? E ele disse Uma vara E ele disse Lança-a na terra E ele a lançou na terra E ela se tornou uma serpente E Moisés fugiu dela E o Senhor disse a Moisés Estende a tua mão E toma-a pela cauda E ele estendeu a sua mão E a pegou E ela se tornou uma vara em sua mão Para que eles creiam Que te apareceu o Senhor Deus de seus pais O Deus de Abraão O Deus de Isaac E o Deus de Jacó E disse mais o Senhor Põe agora a tua mão no peito E ele pôs a mão no seu peito E quando a tirou Eis que a sua mão Estava leprosa como neve E disse Põe tua mão no peito de novo E quando ele novamente Pôs a mão no peito E quando a tirou do peito Eis que se tornara como Sua outra carne E acontecerá que Se eles não crerem em ti Nem derem ouvidos A voz do primeiro sinal Então eles crerão Na voz do segundo sinal E acontecerá que Se eles não crerem também Nesses dois sinais Nem derem ouvidos A tua voz Então tomarás Da água do rio E a derramarás Sobre a terra seca E a água que tirares do rio Se tornará em sangue Sobre a terra seca E disse Moisés ao Senhor Ó meu Senhor Eu não sou eloquente Nem até agora Nem desde que falaste Ao teu servo Mas eu sou lento de fala E de uma língua lenta E o Senhor lhe disse Quem faz a boca do homem Quem faz o monto Quem faz o surdo O que vê O que vê Ou o cego Não fizeu o Senhor Portanto vai E eu serei Com a tua boca E te ensinarei O que dirás E ele disse Ó meu Senhor Envia Rogo-te Pela tua mão Aquele a quem enviar Aquele em que enviarás E a ira do Senhor Se acendeu Contra Moisés E ele disse Não é Arão O levita Teu irmão Sei que ele pode falar bem E eis que ele está vindo Para encontrar-se contigo E vendo-te Se alegrará em seu coração E tu falarás a ele E colocarás Palavras na sua boca E eu serei com a tua boca E com a boca dele E vos ensinarei O que deveis fazer E ele será teu porta-voz ao povo E assim Ele te terá por boca E tu serás por Deus E tu lhe serás por Deus E tomarás esta vara em tuas mãos Com a qual farás sinais E Moisés partiu E voltou a Getro Seu sogro E lhe disse Deixa-me ir Rogo-te E voltar a meus irmãos Que estão no Egito E ver se ainda vivem E Getro disse a Moisés Vá em paz E disse o Senhor a Moisés Em Midian Vai Volta ao Egito Pois estão mortos Todos os homens Que procuravam Tirar-te a vida E Moisés tomou Sua mulher E seus filhos E os colocou Sobre um jumento E voltou A terra do Egito E Moisés tomou A vara de Deus Em sua mão E disse o Senhor a Moisés Quando tu voltares ao Egito Procure fazer Diante do faraó Todas as maravilhas Que tenho posto Na tua mão Mas eu vou endurecer O seu coração Para que ele não deixe O povo ir E tu dirás ao faraó Assim diz o Senhor Israel é meu filho O meu primogênito E eu te digo Deixa meu filho ir Para que me sirva E se te recusares A deixá-lo ir Eis que matarei O teu filho O teu primogênito E aconteceu Que a caminho Em uma estalagem O Senhor Se encontrou com ele E tentou matá-lo Então Zípora Tomou uma pedra Afiada E cortou O precipício De seu filho E o lançou Aos pés dele E disse Certamente As esposas Sanguinário Para mim Assim ele O deixou vir Então ela disse Um esposo Sanguinário Por causa Da circuncisão E o Senhor Disse Arão Vai ao deserto Para te encontrares Com Moisés E ele foi E o encontrou No monte de Deus E o beijou E disse Moisés A Arão Todas as palavras Do Senhor Que o enviara E todos os sinais Que lhe ordenara E Moisés E Arão Foram E reuniram Todos os anciãos Dos filhos de Israel E Arão Falou Todas as palavras Que o Senhor Havia falado A Moisés E fez os sinais A vista do povo E o povo creu E quando ouviram Que o Senhor Havia visitado Os filhos de Israel E que ele havia Visto a sua frição Então curvaram A sua cabeça E o adoraram Obrigado Moisés Obrigado Melissa Amém Encerramos aí A leitura De Êxodo Capítulo 4 Aí no próximo domingo Quando for termos A leitura Será o capítulo 5 Mais um recado Irmão Nathanael Antes de sair encerrando Sim Deixa eu só passar Um recado aqui Para vocês Todos vocês entenderam Como é que vai ser A prova Da semana que vem No dia 25 de agosto Ou seja Você tem que participar Porque senão Sua equipe Vai começar Já faltando pontos Ok Então Estude Participe Hoje Já vai estar Afixado ali No mural Qual equipe É de qual Se você não conseguir Quem é de quem De quem Participa de qual Equipe Se você não conseguir Olha hoje Não se preocupe Os líderes vão Entrar em contato Com você Através daquele número Que você deixou Com a gente Os líderes vão Entrar em contato Com você Ok Para que você possa Participar E saber E saber De tudo isso Ok Gente mais uma vez Muito obrigado A vocês Por terem participado Da prova E dia 25 de agosto A gente vai estar aqui Com a mensagem Esteja certo De Deus Só para encerrar Para eu não ser tão repetitivo Se o João Pedro Quiser participar Da prova Ele tem que se dedicar Mas ele também Tem que fazer Com que o irmão Júnior Participe Porque se só o irmão Pedro Se dedicar E o irmão Júnior Não se dedicar O irmão Júnior Vai estar prejudicando A equipe toda Ok Porque a pontuação Vai ser liberada Por pessoa Nós vamos fazer O somatório Daqueles pontos E vamos dar Os pontos Para a equipe Ok Então presença E dedicação Na prova lá Ok A prova Na próxima prova Nós vamos ter o cuidado De não pegar Muitos detalhes Mas vocês procurem Ler cada parágrafo E entender O que o irmão Brano Está dizendo Naquele parágrafo Ó Ó Dica Dica de ouro Essa hein Leia a mensagem Parágrafo E assim Não é só passar A leitura rápida Ah eu terminei De ler a prova Não Leia aquele parágrafo O que o irmão Brano Quis dizer nesse parágrafo Ok Então a dica está aí As premiações São muito valiosas Não o valor venal Mas é o que representa Esse livro Fox Dos mártires É isso? Isso Na verdade é o livro Dos mártires O autor é John Fox É isso O livro dos mártires É um prêmio De um valor Muito grande Não Não dinheiro Um almoço Em algum lugar Não é o valor Do almoço É o que representa Então essas premiações Vocês foram muito sábios Em escolher Essas premiações Acho que é melhor Do que um Ferrari Não é? Pode chegar lá Não vamos chegar lá Tá certo Mas olha só Moda aí Pastor Mauro O que o senhor acha? Nós continuamos premiando Primeiro e segundo Terceiro lugar Ou não premiaremos Primeiro e segundo lugar E colocaremos apenas A equipe É? Então tá bom O pastor falou Tá falado Então vamos premiar Primeiro, segundo e terceiro lugar ainda E Mais a pontuação das equipes Também Vai continuar valendo Principalmente A pontuação das equipes E após o culto Você vai estar fixado ali no mural As equipes Ok? Deus os abençoe Irmão Nathali Vamos encerrar Amém Bom Júnior Pra fazer oração E temos o tempo aí Pra estudar Irmão Nathanael É dia 25 de agosto Tem duas semanas Exatamente Amém 25 de agosto Agosto 25 de agosto Só mais uma coisa Os irmãos que receberam o prêmio Vamos falar comigo ali agora Por favor Que a gente precisa acertar A premiação de vocês Irmão Vitor Não estão aqui Estão ensaiando A gente vai conversar com os líderes Irmã Kérita Irmão Jax Vamos conversar ali agora Também Ok? Vamos a isso Senhor Obrigado por mais esses ricos ensinamentos que tivemos Nós te agradecemos Senhor Continue falando conosco Mais no culto à noite É o que nós te pedimos Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Amém Deus abençoe O intervalo agora E às 17h30 Já vamos retornar pro santuário Teremos agora o intervalo E às 17h30